Fala pessoal, sou Thiago Kifuri do Carro de Colecionadores e esse daqui é o PowerFest. Um evento que eu idealizei para reunir o melhor do mundo da performance. Eu que sou um fascinado pelo mundo da performance, decidi fazer um evento para reunir entusiastas, porque quando a gente fala de performance, a gente pode falar desde um esportivo nacional dos anos 80 e 90, um aircooler, um GTR de 2.000 cavalos, como a gente tem aqui no evento, até o Gol GLR que eu trouxe dos Estados Unidos para mostrar para o pessoal aqui no evento. Então, vamos lá. Provenendo desse ano, eu trouxe o Gol GLR lá dos Estados Unidos, porque era uma vontade que eu tinha, depois que eu fiz toda a série, que a gente teve mais de 10 milhões de views no YouTube, de trazer ele de volta para dar essa oportunidade do pessoal que ainda não conhecia o carro ter contato. E aí eu preparei uma surpresa para o evento de hoje, que é um projeto que eu queria ter aqui no Brasil, um carro também para contar a história aqui no Brasil. Então, a partir desse momento, a gente vai ter Gol GLR nos Estados Unidos e vamos ter uma novidade direto do Brasil. Com esses patrocinadores e com todo mundo que participou, eles conseguiram fazer com que isso daqui se tornasse realidade. Gol GLT! GLT de treque, de tributo, está na área e vai morar no Brasil, para vocês. Gol GLT de treque, de tributo, está na área e vai morar no Brasil. Gol GLT de treque, de tributo, está na área e vai morar no Brasil. Gol GLT de treque, de tributo, está na área e vai morar no Brasil. Obrigado.